Pessoal, então, para esse porta-paretone ou uma embalagem, né, para dar de presente, eu vou precisar de um tecidinho que ele mede 30 por 30, a manta R1, pode ser R2 também. Acho que R2 é bem melhor porque vai ficar bem mais estruturadinho, mas como eu não tenho R2 aqui, eu estou usando a R1, tá? Mas vai ficar bom do mesmo jeito. Eu estou usando também a R1 medindo 30 por 30, então são duas partes iguais, tecido principal e a R1, duas vezes 30 por 30. Eu só coloquei, não fiz matelacê, não fiz nada, eu só coloquei umas linhas aleatórias aqui, ó, para fixar mesmo, tá bom? Para o forro eu vou precisar também da mesma coisa, dois tecidinhos de 30 por 30, tá bom? Para a gente fazer a caixinha do leite, de leite, eu vou verificar, né, o sentido do meu, do meu, do meu tecido e vou fazer a caixinha de leite bem aqui. Eu vou fazer a medida de 5 por 5. aqui, ó, de 5 centímetros por 5. Eu venho aqui, ó, marco 5 e aqui também eu marco 5, certo? Eu vou fazer isso tanto no, nesse, no porta, no, no tecido principal, junto com a manta já estruturada, como vou fazer também no, no forrinho, nos dois forrinhos, tá? Então vamos lá, aí a gente vai fazer aqui, ó, vamos medir 5 centímetros e 5 centímetros. E aí, a partir daqui, a gente vai fazer a nossa caixinha de leite, tá? Certo? Aqui passou um pouquinho, 5 por 5. Vou fazer isso nas quatro partes, ok? Ó, feito a medida de 5 por 5, agora a gente vai vir recortando todas as partes, tanto do forro, como da parte principal, tá bom? Feito os quadradinhos aqui, o que nós vamos fazer? Colocar frente com frente, nós vamos colocar tudo bem alinhadinho, tudo bem certinho, colocar um alfinete, nós vamos fazer uma costura nas duas laterais, aqui, aqui e aqui também, só aqui que não, tá? Aqui e nas duas laterais, ok? O forro é a mesma coisa, vou fazer uma costura aqui, uma costura aqui e uma costura aqui, mas aqui eu vou costurar 5 centímetros pra cá e 5 centímetros pra cá. Vou deixar uma abertura pra fazer a... pra puxar o nosso porta panetone, tá? Então vai ter que ter uma abertura, ok? E pra fazer a... aonde a gente vai amarrar, né, o lacinho, eu vou ensinar a vocês como é que eu fiz o molde. Então, eu dobro essa... o sulfite ao meio, né, essa parte aqui bem lindinho, pra ficar mais fácil, tá? Então, ó, ele mede... oito centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio a minha folha de sulfite, a metade dela, né, ela vai ficar com 20 centímetros de comprimento. Essa parte aberta, assim, ó, pro lado de cá, tá? Aqui, ó, eu vou... eu vou medir 3 centímetros. 3 centímetros, tá? Vou subir até... até 10 centímetros. Então, aqui tem 3 centímetros e aqui tem 10 centímetros. Então, eu vou fechar aqui, ó. Aí, o que acontece? Ela tem essa voltinha, né? É só a gente pegar, fazer uma voltinha aqui, ó, e subir até aqui, ó. Fazer uma barriguinha. E o molde vai ficar desse jeito. Então, daqui até aqui tem 20 centímetros, né? Aí, eu vou fazer uma reta de 10 centímetros e vou fazer essa voltinha, sendo que a parte aberta vai estar virada pra cá, tá? Aí, eu depois, eu venho só com a tesoura. E cortando pra fazer esse lacinho. Quem tiver dificuldade de fazer esse lacinho, esse molde, faz ele reto mesmo e faz com um biquinho aqui, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Aí, eu vou pegar aqui, ó, meus tecidos duplos. Ó, frente com frente. Vou colocar aqui o meu molde. Vou riscar. Depois que eu acabar de riscar, eu volto com um ou dois alfinetes. Aí, eu vou costurar. Retrocesso no início, retrocesso no início e vou fazer essa voltinha todinha do molde, tá? E retrocesso aqui no final, ok? Depois, eu venho desvirando. Aí, eu passo pra peça ficar bem bonitinha. Agora, pessoal, que eu já costurei, o que eu vou fazer? Eu tenho que desvirar, né? Eu costumo usar a tesoura de picotar por conta dessa voltinha aqui. Mas, quem não tiver, vai fazer, vai recortar. E aqui, vai fazer piques. Pra na hora de desvirar, ela ficar certinha, ok? Bom, pessoal, e agora, a gente vai costurar a caixinha de leite. Então, a gente vai pegar a peça que tá assim. Vamos abrir, ó. Vamos abrir a costura também, ó. Tombar uma pra um lado e uma pro outro, pra não ficar muita costura acumulada. Ó, assim. E aqui, a mesma coisa. Então, a gente vai costurar costura com costura, tá? Ó. Ou pode fazer assim, ó. Põe uma banda pra cá e outra banda pra cá. Ó. Costura com costura. Vem com o alfinete. Nós vamos fazer isso nos quatro cantos, tá? Desse daqui. Aqui, ó. A mesma coisa. Tomba pra cá e tomba pra lá. Coloca o alfinete. E a gente vem com uma costura pezinho de máquina aqui, tá? E nós vamos fazer isso também no forro. A mesma coisa. Aqui, ó. Vamos abrir. E vamos fazer aquela costurinha. Toma uma parte pra cá, outra pra cá, ó. E vai ficar tudo certinho. Tira daqui. E vem assim. Ok? E aqui, pessoal, ó. Com a peça ainda virada. Eu vou colocar a minha... Aqui, deixa eu arrumar aqui. Que eu acho que aqui, tá? Uma partinha. Deixa eu alinhar aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, eu vou pegar a minha alcinha. Eu já fiz o pique aqui do meinho, ó. E vou colocar aqui. E vou passar uma costura. Pique com a costura, ó. Aqui, ó. E vou fazer uma costurinha aqui, tá? Pra não deslizar. Aí eu venho. Vou passar uma costura de segurança aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. O meu pique junto com a costura. Aí eu venho com o pezinho de máquina. Pezinho de máquina não. Meio centímetro, tá bom? E... Pra segurar aqui, tá bom? Ó. Então, eu já costurei os dois, né? Agora eu vou pegar o meu forro frente com frente, tá? Aqui, ó. E vou colocar aqui dentro. Frente com frente, tá, pessoal? Aí eu venho. Novamente, eu venho com aquela... Com aquela parte aqui, ó. Onde eu vou abrir. E vou colocar costura com costura aqui, ó. E vou vir alfinetando. Ao redor dela todinho, ó. Vou vir alfinetando certinho aqui. Aqui. Também, ó. Vai ter que ser certinho, ó. Costura com costura. Eu posso tombar pra cá. Ou posso tombar pra cá. Pra não ficar muita costura acumulada, tá? Ou abrir a costura. É que tem tanta linha nesse Oxford. Mas, ó. Aí eu posso abrir também. E passar uma costura. Então, vou passar uma costura na volta todinha do meu... Porta... Aí, ó. Tá certo, ó. Aí eu venho aqui, ó. Costura com costura pra ficar bem bonitinho. Abro aqui também. E aí nós vamos costurar. Na volta todinha. Ok? Bom, pessoal. Aí eu desvirei, né? Puxei bonitinho aqui. E aqui nós vamos passar uma costura, tá? Aí nós vamos dobrar bem assim, ó. Nós vamos passar uma costura bem aqui. Que é aquele fundo lá por onde a gente abriu, tá? Bom, pessoal. E agora pra finalizar. Nós vamos fazer a... Vamos costurar a volta todinha do... Do porta-panetone. Mas, olha. Ou vocês fazem... Assim. Não deixa nenhum tecido aparecendo. Ou vocês podem deixar um centímetro aqui, ó. E costurar bem aqui no meinho. Eu vou fazer assim. Então, eu acho que fica mais bonitinho. Pra isso, eu vou vir alfinetando algumas partes assim. Pra não ficar torto, ó. Certo? Aí eu venho aqui, ó. Aí eu vou seguir. Aí eu venho aqui, ó. Ai, que fofo. Certo? Aí eu venho com uma costura bem caprichadinha. E vou rodear. E vou rodear. Todinho. Bom, pessoal. E o porta-panetone ficou assim. Vou colocar meu panetone aqui dentro, ó. Ele tem 500 gramas, tá? Aí eu fecho. Pego as orelhinhas. No caso, é os lacinhos, né? Aí eu venho. Dou um nó. Giro e dou outro nó. Arrumo o lacinho bem bonitinho, ó. E olha que graça que ficou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like. E não deixe de se inscrever no meu canal. Tchau. 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 Tchau.